Eu tô dançando a glock balançando Na minha sida a skunk de galo Segue a doutrina da tropa do mano Ando sozinho, mas não ando com o otário No meu copo, bucanas, eu derramo Eu nunca errei, tô do aprendizado Desaprendi a palavra, eu te amo Na fase ruim ele pulou do bar A glock de lupa personalizada Até minhas armas tá na moda Não confio nem na minha própria sombra Vários do lado, mas tô sendo contra Fuzido free fire e sem ponta laranja De range em preto, tô fazendo a ronda Tenho Rolex, eu nem se vi a hora Foda-se o amor, só a grana me importa Eu tenho bateca, eu nem se vi a hora Eu nem se vi a hora